Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, Tudumente. Maravilhosamente. Ah, eu adoro. Deixa eu botar assim, pelo amor de Deus. Você não dorme. Tem certeza que você não dorme. Dá pra gravar esse carro muito escuro. É, Rochela não dorme. Não durma mesmo, eu nunca durmo quando viajo com esse carro. Nunca. Tudum não dorme. Ai, eu também não dormo. Percebeu que eu tô aparecendo uma criança? Tem pijama, tiarinha, princesa. Ai, Tudum, segura aqui com a barra, eu não consigo botar assim. E gravar ao mesmo tempo. Ô, caralho! Desculpa, o curso não é completinho. Ai, ela bateu o cinto! Ai, amor! Ai, amor! Amor, me deixe não me arriscada, filho de malapariga. Olha. Amor, não fornece. Amor! Ai, ai. Ah, você me botou na borboleta, agora segura! Que coisa é isso! Eu não fui. Segura! Porra, porra! Amor! Caralho! Que da hora! Eita, amor! Vai, amor! Uuuuh! Amor, pare! Hoje eu vou apostar com você, mas eu não vou dormir. Ai, eu também não. Como é, eu vou ficar na entrada, eu vou ter que abrir o caminhoneiro. Vai no vagar! Vai no vagar! Você pega o caminhoneiro, mas é... Caminhoneiros! O caminhoneiro tá derrependo. Chega! Ah, eu não vou gravar, mãe. Só uma puxadinha, minha amiguinha. Só uma puxadinha pra você dar uma cagadinha. Pra que fazer isso, amor? Cara, acabou de zerar o tanque, viado. Vamos ter que parar o abastecer. Tá, pega! Mas é um desnecessário. Pô, vai dar uma boletinha, não! Eu vim pro Paraná, tá bom, hein? Nossa senhora! Mas você viu que eu errei a marcha ali? Não vi! Eu errei a marcha. E trocaram o set bem certinho. Eu deixei passado aí, ele dá o delay e perde a força. Nossa senhora! Nossa, perdeu a força ainda, se diz! Nossa senhora, meu irmão! Olha, tá dando a linha, tá dando a linha, tá dando a linha, tá dando a linha. Tá dando a linha, hein? Ah, vai! Vai! Hoje eu não durmo, mas vou fazer o desafio do sono pro Eduardo. Como é que o Eduardo vai dormir? Eduardo, eu não sei, pode ser que durma. Eu acho que ele dorme, daqui a pouco eu acho que ele dorme. Passatinho, né? Eu nem sei o que eu vou fazer, mas eu vou pra caramba com ele, com certeza absoluta, tá, velho? Então, saia com o vídeo aí. Daqui a pouco, se nós der mais uma paradinha que o homem não quer parar, eu volto. Oi, por favor, vai devagar. Não, eu não vou parar, amor. Tem que chegar a três horas da manhã. Tá, mas vai devagar. Eu tenho três horas e meia pra chegar lá no Paraná. Mas então vai um pouquinho mais devagar. Só um pouquinho devagar. Por favor, obrigado. Só a 180, 200, 180, 200. É, no máximo, 220. É, no máximo, 220, na reta. Se essa carreta sair dela. Na curva, 160, delay. É. E dando cena de luz, hein, irmão? É, Fabi. Meu Deus do céu. Não tem nem puta que pariu esse carro pra me grudar. Esse cinto que tá pegando uma péssima, né? Vamos com Deus. Ô, amor. Pô. É, meu Deus do céu. Caramba. Bota o cinto aí. Eu que tô estilhampado aqui pra trás. Bota o cinto, paiaça. Não, não. Vou ficar curtindo a vista aqui. Ai. Fala pra ele, cor. Ai, Jesus. Segura. Ah, que é segurar? Tá bom, amor? Ah, família. Deu meio ruim, né, amor? Deixa eu botar a mão aqui. E manda. Né? O Eduardo já deitou ali, ó. Agora ele dormiu. Ai, que coisa boa. O canetão permanente tá na minha bolsa. E é confortável ir atrás, mano? Cara. Hã? É bom, mano. Eu não sei. Eu não sei o que arranjo. Ô, com certeza. Mas não dá pra esticar as pernas. Ah, dá pra ficar de boa soma, não. Ah, não dá pra esticar as pernas porque ele tá com bolsa ali. Não dava, eu acho, pra esticar por aí. Não, aqui também foi o melhor. Nossa, que delícia. Tá vendo aqui? Foi bem aqui que eu parei quando a gente veio viajar. Eu, o Mike, o... Acho que sou. O Mike e o... Passou, o Mike foi no canal. Eu sei que não seja acidente, né? Por que eu não vim daquela vez? É, ninguém também. Nossa, tava com o Enche. Né? Acho que você nem gravava o teu canal aí, que eu tinha... Tinha parado, né? Eu desliguei meu automóvel. É, bom. Você vai estar gastando gasolina toda? Todo mundo desligado, hein? Desligado. Quase posso marcar. Atrás já fez uma filona. Ô, direitos autorais. Já tô com um vídeo suficiente, amor. Amor, você controle. Tá, então vamos tirar uma sonequinha, bota o celular pra despertar, hein? Vamos buzinar pra nós. É, vamos buzinar. Não, eu não durmo. Eu pesando no sangue, eu não durmo. Fico acelerado. Que bom, né? Fico acelerado bastante, muito. Então eu vou aproveitar pra dormir um pouquinho agora, Feguinho. Tá, não, não. Aqui, ó, que ele começa a andar, eu já destralo os olhos. Não consigo dormir, nem é um pau nesse carro. Ai, mas eu não consigo esticar minhas pernas aqui. Eu prefiro a mão aqui. Ainda bem que ele pegou bem na parte do 4G, né? Nossa, tá bom. Eu prefiro a mão aqui. Ah, mano, nem chip eu tenho na minha vida, mano. Não sabe o que eu tô fazendo pra passar o tempo, mano? Eu tô apagando foto, viado. É que eu tô há um mês falando pra ele que vou cadastrar, tentar cadastrar lá, mas nunca dá tempo, Eduardo. Cara, eu tô apagando as fotos aqui pra mim. Não, não dá tempo, pô. Ó, meia-noite. Vamos ver que hora a Ana vai chegar lá. Nossa, meia-noite é 10. Vamos ver, o Juarez? Que Juarez? É o João? Não, esse não é o João. Não é o João. O João é todo pintadinho. Esse é o primo do João. É o João, o ninja? Não, é primo do João. Não, esse daí é o primo do João. É primo do João, não é o João. O João é todo pintadinho, amor. Ah, o João é... Fala nisso, se eu achar o João dessa vez, eu vou trazer ele pra casa. Não, não. Vamos, vou botar ele numa caixinha, vou trazer ele pra casa. Vou manter ele num aquário. Vou comprar um aquário, vou deixar ele num aquário. Ah, é, né? Pintadinha. A gente iria, eu acho, né? É, né? Com certeza. É, né? A gente vai ter o... Tirar o... Tirar o... Tirar o... Pintadinha da mata, né? Mas eu queria ter o João, no caso. Né? Ia ser da hora de ter o João, né? Imagina, o nego ia... Nossa, o nego ia devorar ele. Tá, com certeza. Que nada, aquele gato lá não come nem barato, é o desgraço do gato. Ai, vou dormir um pouquinho, família. Quando andar, depois eu gravo uma pedaça com vocês e a hora que eu não chegar lá. Bom, família. Duas e pouco da manhã a gente perdeu uma hora redondo, cronometrado naquele trânsito que a gente tinha parado ali. O Jonathan tá mal de sono, foi lá dentro lá, ó, pegar um... Ó o café de café. O que que você pegou aí, amor? Com café pra você dar uma acordadinha? Mas vai dar uma descansadinha agora, né? Vai dar uma descansadinha. E eu e o Dudu conseguimos um cincão ali pra nós jogar na máquina. O Eduardo, para aí, tem câmera aqui, o animal. Ó, eu queria aquele rosa lá, gordinho. Tem que puxar o gulso aqui, tá ligado? Tem bastante tentativa. Sério? Não abre. Não abre, Dudu. Não vai. Ó lá, ó. O Jonathan vai deixar nós. Vai, Dudu. Ih, não entra? Ai, foi. Não foi. Não vai aceitar? Ah, eu acho que é porque é R$2,00. Não, cara, Eduardo. Não, mas é leite aí também. Ó. Oi. Ah, meu Deus, amor. Não vai aceitar nossa nota? Não é, é só praga. Que droga. Eita. Ih, não é pra não pegar o bichinho, Dudu. Vai, diz lá, ó. Cédula de R$2,00, R$5,00, R$10,00, R$20,00, R$50,00. E agora? Cada R$2,00, uma tentativa. Troca lá. Vê se ele troca lá pra nós. Quero tentar pegar esse bonequinho aqui, ó, família. Aquele rosinha. A minha cara, né? Gordinho que nem eu lá, ó. Unicórnio. Deu certo? Não pega dinheiro. Ela não quer ganhar dinheiro. Ela não gosta de dinheiro, então. Ela pode me dar o bichinho de graça. Não tem problema. Se ela não gosta de dinheiro, melhor ainda. Me deu o bichinho de graça. Vai lá, Dudu. Olha o que não quer ele. Eu quero aquele grandão lá, ó. Ela não viu. Ela não viu. É muito pesada. É nada. Ela tá lá em Seijoada. Ô, Pikachu. Pikachu ali, ó. Pikachu. Ah, mostra que tu é bom, Eduardo. Não vai mais lá. Ah, então tem que ser o gordinho lá mesmo. Vai. Ah, eu não paro de chacoalhar. Amanhã é chacoalhar pra nós não ganhar. Vai, será? Ah, ele é muito grande, né? Deve ser menor. Aqui, ó. Tem um rosinha aqui, ó. Não consegue? Eu quero pegar um bichinho. Ele já chacoalhou de tudo quanto faz jeito. Quer entrar dinheiro? Não. Um elefantinho rosinha ali, ó. Ela é enjoada. O cara disse que ela não gosta de dinheiro. Mas que nem enjoada. Ela não gosta de dinheiro. Ah, ela gosta de dinheiro. Ah, vamos lá descansar. Chega. Não quer dinheiro. Se eu joinha nessa máquina. Ah, vambora que eu guardo. Abandonei. Não quero mais o bichinho. Vou dormir que eu ganho mais. Tá chata. Bora. Obrigado. Ó, arruma o banco aí, Eduardo. Que eu preciso entrar. Ai, eu tô morta. Acertei um pouquinho. Aceita um pouquinho, meu amor. Muito obrigada. Vai descansar um pouquinho ou não? Não? Vai meter bala? Então... Qualquer coisa, ele cantar uma tua coca. Bora, família. Daqui a pouco a gente chega. Se Deus quiser. Eu só quero dormir. Ah, família. Chegamos, chegamos, chegamos. Chegamos, amor? Chegamos, já estamos trabalhando. Que hora que a gente chegou? Quatro horas. Quase cinco era. Atrasamos um monte, né? Pegamos o trânsito e um monte de coisa. É isso aí. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Segue o Instagram. Bora trabalhar na casa. Que agora os vídeos vão ser só de obra. Obra versus obras igual a obra. Não gravei a chegada pra vocês, família. Porque tava... Nossa, tava muito cansado. A gente teve que fazer mais duas paradas. Depois da última que vocês viram aí. O João tava tomar um café. E tentar acordar. Na última parada ele teve que parar uns 15 minutos e dormir um pouquinho. Cuchilar. Não é dormir, né? 15 minutos. Porque o homem tava cansado. Então... Mas chegamos bem, graças a Deus. Deu tudo certo. Então agora... Bora trabalhar.